Boas Maltinha, aqui com vocês é o Tsapetê e está mais num Play the Game de Updates no canal. E assim, eu comprei uma extra magnífica webcam, vai melhorar muito a qualidade de imagem do canal. A qualidade da imagem já era boa, mas com esta câmara, webcam, vai facilitar-me a negrosso nos vídeos, porque posso editar diretamente dela e passar logo para o YouTube. Estava a procurar uma câmara, andei por perguntar a vários pessoal do Luzo Games BT, e a primeira da game portuguesa, etc, etc, etc. Pronto, são os grupos normais do Facebook. E, e pronto, e realmente esta tem tudo o que eu queria. Como eu agora vou deito olhar, já com as férias, e preciso um Cotmarra para conseguir enviar um vídeo para o YouTube, e melhor, isto já é muito fácil de configurar. que mete os vídeos no formato H.264, o que torna, posa menos cores do processador, e é capaz, e que sou capaz de editar um vídeo, imagina, 15 minutos, em, em 5 minutos, e enviar para o YouTube diretamente, perco muito menos tempo. Isto é, é o tapo de gama da Logitech, é número 1, mais vendida do mundo, é capaz de ter, ou quase a certeza que é, a melhor webcam neste momento do mercado, é muito boa, e, como está a dizer, aprendi a apontar para o pessoal, e, por acaso, o Ui Pacheco, fofou-me, desta, e, 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 realmente, e, 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 é que interessa muito, esta parte, e, é só mesmo mostrar a aquisição, e, cá está, a caixa já está vazia, tem um cabo de 1,80, não é que interessa muito, e, vamos ver como é que acaba por trás, o que é incrível, veja aí sim, tem dois microfones, um encasado, que vai ajudar muito, 15 megapixels, para dar um formato, como já tinha dito agora de 64, que vai facilitar. Tem fé muito resistente, pesada, e só falta agora um próximo vídeo de posições, que vai ser, talvez 2 de amanhã, um pouquinho esquerdo, e isto tem, posso gravar de noite, com autofocus de 45 minutos, vai ter uma quadrada de imagem muito superior a automóvel, e posso mostrar tudo de meio por nós, e já vou começar a fazer o FF Camps, nos gameplays. O vídeo já está a ficar um pouco de grão, é só isto. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. 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 O Pirato, mas não está a fazer o começo. Para, o Piratel, mas não vão chover. Só que fiquem bem.